Relação, família e escola. Como melhorar o relacionamento entre alunos, educadores e familiares. Psicologia da moda. A comunicação vai muito além da fala. Psicodinâmica vocal. Saiba como se expressar bem. E a música de Valéria Inês, que lança um CD autoral em inglês. Tudo isso no Brasil das Gerais de hoje. O programa está começando. Olá, boa tarde. Muito bem-vindo ao Brasil das Gerais. E hoje a gente começa falando da relação entre família e escola. Segundo as estatísticas da Guarda Municipal de Belo Horizonte, Entre janeiro de 2015 e janeiro de 2018, Foram registradas nas 174 escolas públicas da capital mineira, 1.946 ocorrências. Entre elas, 132 por desacato, 190 por perturbação do trabalho ou sossego alheio, 384 por ameaças e 573 por chegarem às vias de fato, Seja com colegas ou com professores. Por que isso vem acontecendo? E por que essa relação tem criado tanta angústia e ansiedade, Tanto nos pais, quanto nos educadores? Sem falar nos alunos. Para falar sobre isso, convidamos a Marina Ottoni, Que é psicóloga clínica, E o Sérgio Porfírio, especialista em psicanálise e educação. Aqui com a gente também, o jornalista da rádio Inconfidência, Nosso querido colega Pedro Vieira, E a cantora Valéria Inês, que faz o nosso som de hoje. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença. Marina, para a gente começar, quais são as questões e as demandas Por trás dessa relação família e escola? Então, a família passou por uma série de modificações nas últimas décadas, Decorrente dos próprios movimentos sociais, como o movimento feminista, Que culminou com a saída da mulher para o mercado de trabalho. Então, em função dessas mudanças familiares, As relações hoje, no contexto familiar, São relações menos hierárquicas, mais horizontais, mais democráticas. E com isso, os pais têm vivido algumas dificuldades, Algumas questões no âmbito familiar, Como, por exemplo, a dificuldade de se colocar como uma figura de autoridade, De referência para os filhos. E às vezes, eles acabam fazendo um apelo para a escola, No sentido de pedir um auxílio, Para que a escola os ajude a lidar com essas questões, Com esses conflitos que surgem no contexto familiar. A escola, por sua vez, entende, às vezes, que isso não é uma demanda para eles, Uma responsabilidade deles. É, que nós somos educadores que tem que se haver com isso. Isso, às vezes, cria um abismo entre a família e a escola. Por isso, é importante que os educadores acolham essas demandas. E acolher não significa atender essas demandas. Mas, quando a escola acolhe os pais, Quando eles trazem questões que, às vezes, é do âmbito familiar, E que eles estão angustiados, Às vezes, os educadores propiciam um espaço de diálogo, E isso ajuda os pais a pensarem possíveis saídas. E que tipo de questões são essas? Do que a gente está falando? Aparece, né? Na escola, porque eu falo que as duas instituições, Escola e família, São ainda duas instituições que, pelo menos, dialogam. Bem ou mal, estão dialogando. E a Marina fala bem aí, Que eu acho que precisa aproveitar muito esse momento, né? De proximidade, para poder ouvir uma e a outra. Mas as demandas aparecem diversas. Desde um cuidado até de uma higiene pessoal da criança, Colocando, agregando isso à escola, Como se a escola tivesse que resolver isso. E, às vezes, a escola também devolve isso para a família De uma forma muito agressiva, Da mesma forma que recebe, né? Então, o volume de dever de casa, Que, às vezes, a família reclama da escola, Então, isso tudo precisa ser muito combinado, Precisa ser muito conversado, né? Apesar de, afinal de contas, A escola é uma escolha da família. Sim. E, nesse momento em que a família começa a colocar em dúvida Essa escolha, Quem fica perdido no meio é a criança. Eu acho que a Marina trouxe essa questão da queda aí, Do declínio, né? Do patriarcado, da autoridade. Isso vem em efeito dominó na sociedade. Não só... O pai é a primeira autoridade da vida de todo mundo, né? Quando isso declina, A gente consegue perceber, em todas as outras esferas, Um declínio também da autoridade. Os educadores também estão atravessando por esse processo, né? De chegar na escola com os alunos, E também se deparar com esse aluno um pouco mais agressivo, Um pouco mais impondo as suas vontades. Mais questionador. Mais questionador. E, às vezes, eles não sabem como se comportar Perante esses desafios dos novos... Dessa nova geração, né? A geração, entre aspas, sem pai. Até porque os educadores, eles, de alguma forma, Acho que eles vêm esperando uma outra realidade. Eu acho que essa realidade está mudando E a impressão que eu tenho é como se a escola não acompanhasse isso. Então, muitas vezes, os educadores não sabem como lidar com os alunos. Eles ficam, de fato, assustados. E, muitas vezes, eles não têm uma orientação da direção deles também, né? Da direção da escola, né? Da chefia desses educadores para saber o que fazer. Sim. Também, muitas vezes, eles podem não estar alinhados com o que aquela escola prega E acabam indo para um lado ou mais próximo do aluno ou menos, né? Como alinhar todas essas demandas aí de família, dos educadores, dos alunos? Talvez a criação de um colegiado. Isso, né? Já que a democracia é uma palavra tão presente também na educação, nos dias de hoje, Seria uma saída? Eu acho que o primeiro passo são os educadores começarem a se debruçar Sobre que sociedade é essa que a gente está vivendo. Às vezes, eu acho que há um discurso meio nostálgico. Quando o Sérgio fala, por exemplo, a questão da autoridade, né? Às vezes, eu escuto de alguns educadores um discurso muito nostálgico. Ah, mas antigamente, as crianças e os jovens tinham mais respeito com o professor. De fato, tinham. É isso que o Sérgio colocou. Antigamente, a própria posição do professor na sociedade e dos pais, por si só, já conferia para eles um lugar de autoridade. Mas era uma relação um pouco autoritária. Sim, muito. Talvez tinha palmatória, né? Tinha tudo isso que a gente escuta dos nossos pais e avós. Sim. Agora, Fernanda, desculpa, Patrícia, você traz uma questão muito importante, que é o fato de como lidar, como criar um ambiente mais propício a isso, né? Eu falo que a questão do vínculo é importantíssima. E vínculo você adquire com o outro quando você fala e sabe que conhece aquele outro. Isso, dentro de casa, a gente tem percebido uma falta das famílias trabalhando muito, tentando suprir uma necessidade que é imposta pelo comércio, pelo mercado, e às vezes esquecendo que é o primordial, que é olhar no olho do filho, que é cuidar daquela criança. E às vezes dentro da escola também. A escola, por diversos fatores. Você tem uma educação que coloca um número, às vezes, elevado de alunos dentro de sala de aula. Você não tem uma formação desse profissional adequado também, e ele fica realmente perdido. São muitos alunos para se criar um vínculo, né? São muitos alunos. E até para conhecer cada aluno, né? No cotidiano. Cada história, cada família. Sim. E às vezes o educador se perde mesmo. Às vezes ele se aproxima muito e se torna mais amigo do que, às vezes, uma referência para ele. Porque a amizade é muito importante, mas é muito importante também ter essa questão de restaurar essa hierarquia. Porque ser uma autoridade, você pode dizer um não com afeto. Você pode ter uma relação com aquela criança, com aquele adolescente, em que ele sabe que você gosta dele, que você tem ali uma relação de conhecimento da vida, da história dele, mas que você também exerce uma barra quando é necessário para ele. E esses conflitos têm acontecido muito porque, quando alguns educadores tentam fazer isso dentro da escola, a família que falta fora, ela vem e ataca a escola. Porque aponta uma falta dessa família. Porque, na verdade... Aí tira o filho da escola e põe outra. Põe outra. É porque, na verdade, o problema também está no âmbito familiar. Às vezes os pais também têm dificuldade de se fazer, de ser autoridade, inclusive de representar uma certa lei, um certo limite. Então, quando a escola vem fazer esse papel de colocar uma barra, às vezes os pais não aceitam por uma questão que também eles não estão sabendo lidar com o seu próprio limite. Transferir para a escola esse papel da educação, porque muitos, como vocês bem disseram, passam o dia inteiro fora de casa, tanto o pai quanto a mãe. Aí transferem para a escola e para o professor, principalmente, essa missão de educar os filhos. E você falou dessa nostalgia. Eu vi uma charge interessante que mostrava, por exemplo, uma criança com nota baixa e aí os pais apontando o dedo para ela e a professora ao fundo. Hoje, parece que se inverteu. A nota baixa, os pais apontando o dedo para o professor como se a culpa fosse dele, porque não tem ensinado o filho. Então, como é que é essa transferência desse papel de pai e mãe para o professor? Ele tem que ser amigo? Ele tem que ser a autoridade dentro da sala de aula? Pois é. Eu acho que tem hora que os pais esperam que o professor faça a função deles. É bem isso que você está colocando. Há, de fato, uma transferência. Terceirizam a educação dos filhos. Terceirizam a educação dos filhos, porque eu acho que tem uma questão que é familiar hoje. De fato, a família mudou muito nas últimas décadas e eu acho que os pais estão um pouco perdidos sobre qual que é o papel deles e como exercer essa função em relação aos filhos. E tem um outro ponto também que é real. Hoje, os pais têm uma rotina de trabalho, às vezes, pesada. Às vezes, de fato, eles ficam muito tempo ausentes de casa. E, às vezes, quando eles estão em casa, eles acabam sendo muito mais amigos dos filhos do que, de fato, pais. Eu escuto muito isso, às vezes, de pais profundamente culpados, porque, às vezes, viajam a semana inteira. E aí, a fala é um pouco assim, não, no final de semana, que é o tempo que eu tenho para ficar com ele, eu vou ficar brigando, eu vou ficar cobrando. E aí, acaba transferindo isso para o professor, exatamente por uma dificuldade que é dele. E o que a gente também tem observado é que essa mesma família que transfere para a escola, quando a escola se posiciona de uma forma mais firme, ela recua. Porque a escola começa a entrar naquilo que ela não dá conta de fazer. Ela não sustenta. Ela não sustenta. Ao mesmo tempo que ela demanda isso da escola, quando a escola vem, de certa forma, exercer essa função, às vezes, ela boicota sem perceber. E atira a criança no meio do semestre, muitas vezes, ou durante, seja ao longo do ano letivo, o aluno tem que formar um novo círculo de amigos, até se adaptar novamente na nova escola, e essas questões vão acabar surgindo futuramente. Vão se repetindo. Eu conheço crianças aí que têm 10 anos que já passaram por 3, 4 escolas. Não cria vínculo, não cria laço, não cria uma história. É uma relação mercadológica também, porque parece que quando a escola é particular e você paga mensalidade, eu acho que muitos pais acham que eles têm obrigação de fazer isso ou aquilo com o filho, porque eu estou pagando, então eu vou tirar dessa escola. Então é uma relação realmente muito delicada. Quando é que um problema sai do âmbito da escola? Por exemplo, eu me lembro que quando eu era mais novo, eu morria de medo de fazer algo errado, e o diretor teve que chamar os meus pais, por exemplo. E aí quando é que, por exemplo, no caso de professor agredido por aluno, tem que ser resolvido na escola, ou então ganha ali um processo judicial? Isso é nocivo, né? Desculpa. Hoje a gente está vivendo um momento que a gente fala que é a judicialização das relações. Hoje as relações estão judicializadas, as pessoas estão com muita dificuldade de resolver os seus conflitos, e o tempo todo se faz um apelo muito grande para a justiça e para qualquer coisa. Eu trabalho com muita gente do direito e eu tenho escutado casos bizarros, assim, das pessoas falando de demandas que você fala assim, não é possível, de vizinhos brigando, parece que as pessoas estão com dificuldade de dialogar e de resolverem as situações de conflito que não seja fazendo um apelo para a justiça. O mesmo está acontecendo dentro das escolas. O Sérgio acho que pode falar disso melhor do que eu. As escolas hoje têm setor jurídico, né? É, e é muito importante, eu acho que nessa falta de referência que a gente está vivendo, essas relações são atravessadas mesmo. Eu já tive uma experiência numa instituição que eu trabalhei, que quando eu fui abrir a porta para receber os pais para uma conversa, o advogado estava junto, né? E eu barrei, eu falei, o advogado, eu não vou conversar com o advogado. Essa sala aqui eu recebo o pai ou mãe, ou aquele que exerce a função de ir, né? É um ambiente afetivo de troca de informações. Não é de acusação, né? Não é de acusação. As questões jurídicas se resolvem em outro espaço, que não é no espaço escolar. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso. E principalmente agora com o WhatsApp, com as questões da internet, da tecnologia, às vezes chega uma questão de bullying virtual, um cyberbullying para a escola. Como que vocês vão lidar com isso? Ou grupos de WhatsApp, de pais de WhatsApp, que inflamam outros pais por pequenas questões, né? Exatamente. E aí causa, às vezes, uma tempestade em copo d'água por causa de um para-casa, mal entendido, vira uma confusão. E aí tem uma questão que eu falo, que eu peço aos pais para refletirem um pouco sobre isso, sabe? Ao mesmo tempo que ele está colocando no grupo de WhatsApp uma questão do filho, ele está expondo essa criança. Quando eu coloco num grupo de pais e mães, ah, meu filho tirou nota baixa, como é que foi a nota do seu? Como é que foi aquela professora? Eu estou expondo, às vezes, uma questão do meu filho, né? Então, o grupo de WhatsApp, ele é saudável? É, para uma carona solidária, para a organização externa. Mas, para atacar a escola, a gente sempre pensa, a escola é uma escolha da família. Agora, esses dados que a gente trouxe no começo do programa, dizem respeito à rede pública de ensino. Se isso acontece na rede particular, eu fico me perguntando, e para as famílias que não têm escolha, né? Que só têm aquela escola daquele bairro para colocar a sua criança. Como implementar o diálogo e diminuir o conflito? Sim, eu acho que, na verdade, quando a gente pensa nas famílias, a gente pensa em uma escola que tem mil alunos, ela é uma instituição, que ela tem uma cultura, e recebe mil outras instituições com culturas diferentes. Então, eu acho que, nesse momento, cabe à instituição escola, né? Cada ambiente escolar propiciar esse colegiado, propiciar esse diálogo. Inclusive, para entender as características locais, entender o que acontece na região. Porque cada escola, de um bairro para outro, muda. Muda totalmente a concepção de família, muda a cultura. Então, é muito importante que esses gestores escolares, né? É muito importante que as pessoas que estão à frente da educação, principalmente nas escolas públicas, e que, eu falo que o melhor instrumento que eles vão ter é a palavra e a escuta. Não tem outro. Mas eu acho que é essencial esse ponto que você está trazendo, o respeito com a realidade familiar e cultural daqueles alunos. O que eu acho, por exemplo, que é um fator desencadeante da violência dentro da escola pública, exatamente é o não reconhecimento da cultura daqueles alunos, e, às vezes, uma imposição, até de um modelo educacional que está muito ligado à classe privilegiada. A gente tem um modelo educacional que eu acho que, quando ele vai para a escola pública, às vezes, ele desrespeita e fere a cultura e a origem daqueles alunos. Isso gera violência. A resposta dos alunos para a escola é violência. E qual seria esse modelo? De resultado? Como assim de resultado? Buscar resultado, aprovação no Enem, passar de ano, ponto, o que é importante? Até a forma como o conhecimento é transmitido. Até o modo... Vou dar um exemplo. Eu trabalhei, por exemplo, na prefeitura com adolescentes infratores. E eu me lembro de uma fala muito marcante de um adolescente primeiro, dizendo assim, eu me sinto naquela escola como se eu estivesse em outro país. Aquele lugar não tem nada a ver comigo. E eu comecei a tentar entender por quê. E aí ele me conta de uma aula de um professor de história, onde o professor de história estava discutindo uma questão de bairros, e ele foi criticado pelo professor de história, porque ele nunca tinha ido no Palácio das Artes. E aquilo tocou ele de uma maneira. E eu fiquei pensando, o que esse professor está discutindo isso neste contexto? Porque, de fato, esses meninos não acessam esses tipos de lugares, até por uma questão do preconceito. Então, eu vi ali esse choque da imposição, às vezes, de uma realidade. Eu pensei, por que esse professor não foi pelo caminho da comunidade? Vamos ver o que tem dentro da comunidade de vocês, entende? Eu falo que isso é escutar. Eu já tive uma experiência enquanto professor de geografia, minha primeira formação, em que eu tinha um conteúdo para trabalhar numa região de vulnerabilidade, eu estava trabalhando na União Europeia e blocos econômicos. Quando me deparei com crianças que não tinham saído, não tinham ido ao centro de Belo Horizonte. Eu desmontei todo o currículo, eu fiz isso por conta própria, formei círculos de aprendizagem, de momentos ali para a gente falar um pouco da realidade deles. E quando eles começam a falar da realidade, do contexto, você sai da rede, né? Você consegue atingir mais esse aluno. Uma forma até de engajar o aluno também. Você engaja, o vínculo começa a ser criado, porque ele tem uma participação efetiva ali naquele processo. E ele se sente reconhecido. Eu acho que esse vínculo vem do reconhecimento. Quem é esse aluno? De onde eu venho? Você legitima as origens daquele aluno, a história dele de vida e cultural. E isso faz vínculo. É essa relação atual que eu acho que o saber tem que estabelecer. Não o saber de cima para baixo. Não daquele professor que era autoridade por saber, por estar em cima. Essa autoridade, essa questão dessa relação, porque o seu saber também faz diferença no seu aprendizado. Você também traz junto para essa sala de aula um conhecimento que vai fazer a diferença na construção do todo. E aí você promove uma coisa que é essencial, que é o protagonismo do aluno. Esse exemplo que ele está dando, né? Se você traz algo que é familiar para ele, ele vai se envolver, ele vai se engajar muito mais do que você falar da Europa, ou você falar do Palácio das Artes, sendo que esse menino nunca foi no Palácio das Artes. Inclusive, era um menino que cresceu escutando o pai dele, dizendo para ele que lá no centro, lá na Savas, não eram lugares para ele circular. Então, eu acho que quando você traz o ponto da familiaridade, você traz engajamento, você traz vínculo e você traz aprendizado. Não só do aluno, como de toda a família, né? De toda a família, também. Tá certo, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Tem algum ponto aqui que vocês querem deixar, alguma reflexão que tenha ficado faltando, né? Eu sei que o assunto é amplo, a discussão é grande. É, para a gente deixar aí, talvez um convite para os pais, alunos e até as escolas que estiverem nos assistindo, como promover esse diálogo de uma forma mais efetiva? É, e o que eu queria deixar aqui registrado é o seguinte, a gente falou de escolas particulares, escolas públicas, vamos deixar os recursos de fora? Eu acho que é um instrumento que todo mundo tem, é a palavra. É a palavra e a escuta. Eu acho que isso faz diferença em qualquer lugar, em qualquer rede de ensino, né? Em qualquer ambiente, para propiciar aí uma melhora no que a gente está vivendo, né? Nesse mal-estar que a gente está vivendo. E a capacidade de fazer laço, fazer vínculo. Acho que isso também é fundamental. Tá certo. Obrigadíssima, Marina, Sérgio. Adorei a conversa. Estão convidados a voltar aqui numa próxima oportunidade para a gente continuar essa discussão. Com certeza. Pedro, continua comigo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a palavra, mas outras formas de comunicação. Você vai gostar, continue com a gente. Antes disso, vamos ouvir um pouquinho da música de Valéria Inês, hoje muito bem acompanhada aqui no programa, pelo Márcio Brant e Filipe Fantoni. Márcio Brant e Filipe Fantoni Márcio Brant e Filipe Fantoni E se inscreva no canal, E se inscreva no canal,